Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo bem legal que vocês gostam de assistir. O ano passado eu gravei esse mesmo vídeo e fez um super sucesso aqui no canal. Então eu achei legal mostrar pra vocês de novo, porque tem assim, né? Aqui eu tenho inscritas de vários estados, pessoas de vários lugares. Então de repente na sua cidade não é igual, então eu vim compartilhar com vocês. Quem me acompanha sabe que os meus filhos estudam na rede pública de ensino. Sim, eles estudam na rede da prefeitura, escola pública. E todos os anos a escola pública deles dá o material vindo diretamente da prefeitura. Geralmente demora um pouquinho, então esse ano eu fiz uma comprinha aí do materialzinho básico. Já mostrei pra vocês em algum vlog aí, se eu achar o link eu vou deixar aqui pra vocês. Só que esse ano o material veio mais rápido, então assim, assim que eles voltaram pra escola, já veio o material deles, então eu vim compartilhar com vocês o que que vem na caixinha da prefeitura. Então vem assim, ó, vem a caixinha, né? É, assim da prefeitura. Então no mesmo dia já veio o material e veio o uniforme também. Eu não trouxe o uniforme pra mostrar, gente, porque eles já misturaram tudo, então no uniforme vem. Um agasalho, vem uma calça e uma jaqueta de tactile maravilhosa. Vem cinco camisetas da escola de uma malha super excelente. Vem um short de, acho que é elanca, aquele material também bem, bem legal, que você pode lavar mil vezes e não dar bolinha. Vem um tênis, né, bem, bem resistente, que dura aí o ano inteiro. E vem seis pares de meio. Então, gente, a prefeitura, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, capital. E aí chegou o uniforme deles e chegou também o material, então eu vou mostrar pra vocês no detalhe, tá? Eu não sei se na cidade de vocês fornece, se fornece igual. Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito grata de ver, né, como que funciona na cidade de vocês. E assim, gente, antes de começar o vídeo, eu vou dizer pra vocês que eu sou muito grata por esse material. Eu acho muito importante vir, né, pros nossos filhos. Afinal de contas, ele não vem de uma forma gratuita, né? Ele vem aí meio que embutido nos impostos que a gente paga aí diariamente, que não são poucos. Mas, de qualquer forma, pagando imposto ou não, eu sou grata da mesma forma, porque de repente poderia não vir, né? Então, assim, eu vou mostrar pra vocês e é muito legal, gente. Então, vem nessa caixinha aqui, ó, de papelão, tá? Então, primeiro eu vou mostrar o da Karina. A Karina tá no terceiro ano, tá? Então, veio diferente do Caio, o material. Então, veio duas colas, tá? Duas colas brancas. Vem com o logo da prefeitura, mas a cola branca normal, tá, gente? E é bem grande, então dá praticamente aí pro ano inteiro. E que nem eu falei pra vocês, eu já comprei um materialzinho pra eles aí no começo do ano. Eu sempre gosto de... independente se vai vir material da prefeitura, Eu gosto de dar o direito deles também terem um caderno bonitinho. Eles escolhem, né? Então, tipo, se tiver que usar na prefeitura, eles usam também. Mas, vocês sabem, né? Menina gosta de coisinho da Karina, ela aqui de unicórnio, do Caio foi um de game. Enfim, mas aí acaba... assim que acabar aquele outro, eles acabam usando esse aqui. Veio uma tesoura, tá? Uma tesourinha comum, pretinha. Tesoura tava tão cara, gente. Eu fui comprar o material dele, estava acho que nove reais uma tesoura. Eu não comprei não, ainda bem que veio essa. Aí veio... Dois cadernos assim. Na verdade, vieram três. E ela já pegou um pra ser caderno de lição de casa. Então, vieram três cadernos assim, pautadinhos, ó. E não é folha... Sabe? Folha cobrinha, não. É bem legal. Gente, é igual o caderno comum que você vê por aí, tá? Não é porque veio da prefeitura, não. Pelo menos esse aqui veio de qualidade legal, sem problema nenhum. Então, vieram três. E ela já pegou um pra lição de casa. Na realidade, vieram quatro, gente, ó. Tem mais um aqui. Então, vieram quatro cadernos assim, de cem folhas. Veio uma caixa de lápis de cor, tá? Deixa eu ver. Também não tem marca, tem o logotipo da prefeitura. Mas é lápis de cor, como qualquer outro, né? Então, lápis de cor da mão de criança pode ser qualquer marca, né, gente? Daqui a pouco tá desse tamanho. Então, vem o lápis de cor. Veio essa caixinha aqui de canetinha. Também achei bem legal, porque a canetinha é bem grossinha, ó. Com doze cores. Essa aqui tem marca. Acho que é Léo e Léo. Inclusive, eu comprei dessa marca pra ela no dia que eu fui lá na lojinha. Era uma das marcas mais baratas e eu comprei. Então, enfim, vai ficar lá por elas, tá? Veio uma agendinha escolar, né? Datadinha. Sem data, na realidade, ó. Então, dá pra você usar. Que nesse ano, eu já comprei uma agendinha pra ela de unicórnio. Na realidade, é um caderninho. Mas ela tá usando como agenda. Então, essa aqui eu posso usar o ano que vem, se eu quiser. Porque ela não é datada. Veio também um caderno de desenho. E, ó, que legal. As capas dos cadernos, gente, são desenhos feitos por outras crianças da rede da prefeitura. Eu não sei o critério que eles usam pra escolher os desenhos. Mas eu acho muito legal, porque valoriza aí a arte das crianças, né? Então, veio assim, ó. E eu gosto que venha assim... Esqueci o nome disso, gente. Aramadinha assim, ó. Então, provavelmente, daqui a pouco ela vai pegar. Eu pedi pra eles segurarem só um pouquinho, só pra eu gravar o vídeo. Porque, né? Vocês ficam curiosos pra saber e eu gosto muito de compartilhar. Vieram dois... Cinco lápis preto, tá? Lápis de escrever. E eles não usam lápis de escrever, né, gente? Eu acho que eles comem lápis de escrever. Porque você dá um lápis desse aqui pra criança, quando você vê semana que vem, ele já tá desse tamanho apontado dos dois lados. Eu não sei o que eles fazem com lápis. Então, vieram cinco lápis. Espero que dure, né? Espero, né? Vieram duas borrachas bem grandes também. É outra coisa que eu acho que eles comem, né? Que é borracha. E vieram duas dessa marca Mercur. É boa essa marca da minha época, hein, gente? Olha, da minha época. Trinta e tanto... Não vou nem falar quantos anos atrás. Misericórdia. Então, vieram duas borrachinhas. Veio a régua. Bem grossa, ó. Não é porcaria não, hein? Régua boa, bem durinha. E veio também um apontador, assim, com dispenserzinho. E veio o roxinho. E ela gostou, né? Ficou bem feliz. É... O que eu ia falar? Pra vocês? Esse é o material. Ela disse... A Karina falou que na caixinha dos amiguinhos dela veio um estojinho também. De fato, ano passado veio o estojo. Ai, mãe, do meu amigo veio o estojo. Eu falei, filha, você quer que eu pergunte lá na escola? Não, eu tenho o meu. Então, como ela já tem o estojinho dela bonitinho, ela nem fez questão. Mas ela disse que na caixinha do amigo dela veio o estojo. Não sei se na dela teve falta, enfim. Como ela já tinha, eu não fui muito atrás, não. Agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só agitar aqui. O que veio na caixinha do Caio. Porque o Caio, gente, ele tá no sétimo ano. Então a caixinha dele é maior. Ai, é mais pesada. E vem o material mais diferenciado. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela tá no terceiro e ele tá no sétimo. Meu Deus, meu filho daqui a pouco tá indo pra faculdade. E eu tô aqui, né? Só Jesus na causa. O dele veio. Essas duas réguas diferentes. Que eu não lembro o nome dessas réguas. Se você lembrar, põe aí. Mas essas réguinhas aí de fazer trabalho, sabe? Essas coisas... Gente, eu não lembro. Já faz tempo que eu saí da escola. Essa régua aqui, tá? Você sabe o nome? Deixa aí embaixo. Então vieram duas réguas assim. O ano passado não veio essa régua diferente. Achei muito interessante. Veio uma caixa de lápis de cor. Que é igual a da carinha. Tá vendo? Veio uma caixa. Aí veio um monte de caneta. Que eu vou deixar pra mostrar depois. Porque caiu aqui pro fundo da caixa. E veio um apontador verdinho. Aí vieram. Três cadernos universitários assim. Ó, deixa eu ver quantas matérias tem. Caderno de 200 folhas. Deve ser 10 matérias. Que aqui não fala. Mas olha que interessante, gente. O caderno que veio. Já veio bem estilo. Mocinho mesmo, né? Caderno colegial. E olha que legal. Ó. Exatamente igual o caderno que eu comprei pra ele numa loja. Só que a diferença é que a capinha é desse aqui. Tá vendo? Mais menino. Que gosta mais assim. De uma coisa mais, né? Mais menino e tal. Pode pular uns adesivos. Enfim. Pode fazer o que quiser. Usar a criatividade. Ou usar o caderno assim. Que é tão bonito quanto, né? Então vieram. Essa capa aqui veio mais neutra. Tá vendo? Vieram três cadernos desse universitário. Que eu falei pra vocês quando acabar o outro caderno deles. Aí eles usam esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. E tem aqui a capa, ó. Esse desenho quem fez foi o João Vitor de Oliveira Marcelino. Da IMF Achilles de Oliveira Ribeiro 10. De São Mateus. Olha que legal, gente. Aqui atrás, ó. Vem especificando quem fez a arte. Muito legal, né? O menino é um artista mesmo, né? Show de bola. Aí veio mais uma régua. Tá vendo? Uma régua assim de 30 centímetros. Aí vieram duas borrachas. Igual da Karina. Aí vieram. Quatro lápis. Tá vendo? Eu acho que veio cinco. Ele já pegou um aqui na caixinha. Então vieram quatro lápis. E aí veio duas canetas pretas. Duas canetas azuis. Bique. E uma caneta vermelha. Bique. Coisa boa, gente. Eu adoro escrever de bique. E é isso. E, ó. Tá vazia a caixinha do Caio. A única coisa que eu senti falta aqui na caixinha do Caio, gente, foi cola e tesoura. Não veio. E é algo que eles usam, sim, na escola. Mas aí corre coisa e de repente eu divido com a da Karina. Mas se são mães que não tem dois filhos, enfim, que não tem condição financeira. Então já faz uma faltinha aí, acolhe a tesoura. Mas eu não sei se é um critério, se é alguma coisa. E também não veio o estojo. E ele também não comentou se não os amigos dele vieram. Porque ele também tem o estojo que eu comprei pra ele. Mas é isso, gente, que veio na caixinha da Karina e do Caio. Lembrando que eu sou muito grata por esse material. Porque realmente se eu não tivesse comprado o materialzinho que eu comprei pra eles. Viria aí em ótimo, sabe, ótimo momento. Porque faz uma economia aí. Eu tenho certeza absoluta que tem mães que não tem condição de comprar, gente, um caderno. E esse material vem aí em uma hora super boa, super importante aí pra suprir essa necessidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de canal aí que tem dia a dia, vida normal. Fica aqui com a gente. Porque aqui é o canal que eu mostro aí o que há de verdade na vida verdadeira do brasileiro, né? Acompanha no Instagram também. Que eu sempre tô postando uma fotinha lá pra vocês. Deixa o like do amor. Enfim, fica aqui com a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.